O governador José Ibo Sartori apresentou o plano de modernização do Estado para mais de 200 prefeitos durante reunião no Palácio Piratini. O poder público até hoje esteve sempre voltado para si mesmo. Ele não enxergou para fora. Ou nós vamos governar e trabalhar para que o poder público esteja voltado para os 11 milhões e 200 ou 300 mil habitantes, ou vamos continuar governando para nós mesmos. A Brigada Militar lançou a Operação Papai Noel 2016. Até o final do ano, o objetivo é coibir furtos e roubos nas proximidades de centros comerciais e em locais com grande fluxo de pessoas em todo o Rio Grande do Sul. A ação nossa será em todos os municípios do Estado do Rio Grande do Sul, com o efetivo orgânico que nós temos. Pontuando esses horários, esses dias com o nosso efetivo, nós vamos dar um aporte maior de hora extra e alguns municípios até com diária, para que tenha maior grado de efetividade. Então a ação de presença com abordagem, a ação proativa, tende, como tem acontecido, inibir o máximo possível da ação desse. O vice-governador José Paulo Cairoli iniciou o roteiro de visitas a 10 cidades do interior para apresentar o plano de modernização do Estado. Nesta semana, Cairoli foi a Pelotas, Rio Grande e Bagé, Uruguaiana, Santa Maria e Santa Cruz do Sul. Nós estamos apresentando um pacote de medidas extremamente de estrutura do Estado. Ele é muito profundo, é o pacote mais profundo de estrutura do Estado, onde nós estamos conversando com toda a sociedade. Estamos ativamente falando com cada setor. E o funcionário público também tem participado. É uma função da Casa Civil, quer dizer, nós determinamos o que cada um faz dentro desse processo. O prazo de tempo é exíguo e exige um esforço de cada um de nós para mostrar a real situação do Estado e o nosso pacote, que tem o intuito de olhar um Estado de futuro e não esse Estado que é dentro de si, Estado dominado por corporações. Nós queremos um Estado voltado para o futuro, voltado para atender as pessoas que mais necessitam. O calendário de pagamento do IPVA 2017 foi divulgado pela Secretaria da Fazenda. Quem optar pela quitação antecipada até 2 de janeiro pode alcançar um desconto de até 27,27%. A expectativa é de arrecadar cerca de 700 milhões de reais. Todas as receitas são importantes. Esses 755 milhões, ele está assentado numa projeção que pode se fazer com razóvel dose de segurança de acordo com o comportamento dos últimos anos no pagamento do IPVA de forma antecipada. Nós imaginamos que devemos carregar para o Tesouro do Estado e para as Prefeituras um total de 400 milhões antes da virada do ano de 2016. Os outros 355 milhões nós projetamos que devem ser arrecadados no dia 2, o primeiro dia útil do ano vindouro 2017.